Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um short coxá, um short bem facinho de fazer, uma coisa bem simples, usando a nossa base de calça, que a gente já aprendeu a fazer. Então, o que eu fiz aqui? Peguei um papel, um papel tráfego, dobrei uma beiradinha dele aqui, mais ou menos com... Eu dobrei no olho mesmo, 4,5. E aí, nessa dobra aqui do papel, eu vou posicionar a barra do meu básico, ó, nessa dobra, tá vendo? Então, eu posicionei ele aqui e vou pinetar. Agora, eu tô pegando o meu básico costas, ó, vai dar uma distância de mais ou menos um centímetro e meio do básico frente. E vou posicionar o meu básico costas, também encostando a barra na dobra do papel, ó. Porém, com um e meio aqui de distância do básico frente. Esse e meio aqui é uma folga que eu tô colocando no meu quadril, que vai dar um total de 3 centímetros, né? Um e meio de cada lado, 3 no total. E aí, eu venho e alfineto aqui a minha base. Esse meu clochá também, eu vou fazer ele com elástico. Então, ao invés de eu fazer ele com cose e tal, eu vou fazer ele direto com elástico. Então, eu vou copiar a minha base frente aqui, na parte aqui do gavião, ó. E também vou copiar a base costas, também o gavião dela. Aqui na cintura, eu vou ligar a frente até as costas. Aí, eu vou usar uma régua meia curva. E se eu tiver alguma dificuldade inicial, eu posso fazer um pontilhadinho aqui. Eu dei uma leve subidinha aqui no meio frente, ó. Mais ou menos uns meio centímetros, só pra ela não ficar tão inclinada. Uma vez que a gente vai trabalhar com elástico, seria ideal fosse reto, né? Então, aqui na lateral, já peguei bem rente a frente, ó. E agora aqui, tá vendo que como eu não vou usar a pence, o chanfrado da pence, eu não vou precisar. Então, eu vou dobrar aqui o básico, só pra eu poder passar essa linha aqui. Tá vendo? Ela passou abaixo do chanfrado da base. Não tem problema isso aqui, não, tá? E aí, eu vou tirar a minha base. E agora, eu vou colocar o tanto que eu vou querer de clochar aqui. Vamos supor que eu vou querer... Como essa minha base, ela é cintura alta, eu não preciso aumentar mais nada que no clochar. Porque o meu clochar, ele é cintura bem alta. E essa minha base é cintura altíssima na cintura mesmo. Então, como eu já sei isso, porque eu já fiz essa base, já fiz uma calça básica com ela. Prover essa modelagem, eu sei que ela tá ok em mim. Então, por isso que eu posso confiar 100%, tá ok? Agora aqui, se eu quiser um pouquinho mais de franzido na cintura, o que eu posso fazer pra me ganhar um pouquinho mais de franzido? Eu posso perder um pouquinho aqui na inclinação do meio frente. Porque o elástico vai puxar ela pra... Né? Ela pra... Vai puxar. Então, eu posso, por exemplo, aqui... Eu sei que tem um e meio aqui de inclinação. Então, eu posso ganhar um pouquinho mais aqui. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, meio centímetro, ó. Que eu ganho mais tecido aqui. E nas costas também. Nas costas também eu posso ganhar um pouquinho mais. Eu não vou ganhar muito, não. Igual vocês viram aqui. Fiz só pra mostrar pra vocês. Que tem como vocês ganharem mais, tanto no meio frente, quanto no meio costas. Só pra vocês saberem. Mas eu, particularmente, prefiro a minha cintura com pouco volume. Ainda mais eu que sou mais cheinha. Se a cintura ficar com muito volume, aí fica... Né? Fica meio estranho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o tanto que eu quero de clochar. Então, vamos supor que eu quero dois e meio de sobra de clochar. E aí, eu também tenho que saber qual que é a largura do meu elástico. Eu tenho... Como eu já tenho esse elástico aqui, eu não vou comprar outro, não. Vou usar ele mesmo. Ele é de um e meio. Então, eu quero dois e meio de clochar, mais um e meio de elástico dá quatro. E eu vou querer mais meio centímetro aqui de overlock que eu vou colocar no acabamento. Então, no final, vai dar quatro e meio que eu vou ter que virar pra dentro aqui. Então, eu vou lançar esse quatro e meio aqui na cintura, ó. E agora, eu vou transferir essa mesma... Essas mesmas curvas que eu fiz aqui, eu vou transferir ela pra cá. Aí, eu vou pegando a régua, ó. Mesmo lugar que eu coloquei lá, eu coloco em cima também. Eu dou uma leve prolongadinha. E agora, eu corto essa parte aqui de cima. Opa. Depois de pronto, cortado, eu vou dobrar essa parte aqui pra baixo, ó. Vou dar aquela dobradinha aqui. E agora, eu vou dobrar essa parte aqui pra baixo, ó. E aí, eu vou colocar um centímetro de costura fora a fora aqui no meu short. Lembrando que eu aumentei aqui no meu meio costas. Então, eu vou colocar um centímetro aqui primeiro, ó. A gente pode aproveitar onde a gente trabalhou com a régua, usar a régua. E depois, a parte curva, a gente pode vir à mão livre mesmo. Se você tiver dificuldade, você usa a fita neta, tá bom? Mesma coisa aqui na frente, ó. Ó. E agora, a gente vai cortar esse molde aqui. Como eu já tinha dobrado aqui, já saiu o chanfrado da barra, tá vendo? Aí, na hora de cortar aqui em cima, a gente dobra o papel pra ele também já sair o chanfrado. E aí, olha lá. A mesma coisa aqui desse lado, ó. Dobra. Dobra. E aí, o molde ficou assim. Se você quiser conferir, olha só. Bate aquela conferência aqui na lateral, ó. Geralmente, ele dá esse dentinho aqui mesmo. Que sobra aqui no gavião costas. Não tem importância, não é? Bem pouquinho. Aqui, a gente coloca o pique, ó. Que é o pique onde vai virar. Aqui também a gente coloca o pique, que é o pique da barra. Se eu quiser determinar aqui aonde que tá a minha frente, eu posso vir aqui, ó. E dá uma marcadinha aqui, fica mais ou menos o meio a meio que a gente deu de acréscimo aqui de folga, né? E eu coloco o fio bem nesse meio. Tô posicionando o meu esquadro na dobra do papel lá de baixo, onde eu posicionei a barra da base. E aqui fica sendo o fio. Se eu quiser acrescentar aquele bolso chapado que a gente aprendeu no outro vídeo, a gente pode também. Só vim aqui, ó. Tô posicionando ele aqui bem na parte retinha do papel. Vou deixar sobrar um centímetro de costura já de uma vez. E o pique é um centímetro de costura já de uma vez. Vou carretilhar essa parte aqui, ó. Porém, eu vou descontar esse valor que ela tem aqui. Porque quando a gente virar essa parte e a gente vai chapar o elástico aqui e vai sobrar o clochá, o elástico vai ficar bem aqui. Então, eu vou descontar mais esses quatro e meio. Porque eu quero que esse meu bolso fique rente ao elástico. Eu não quero que ele suba pra cima, não. E aí, como eu já disse, a gente cria aqui o desenho de boca de bolsa aqui que a gente quiser. Vou fazer um diferente aqui dessa vez. Tô colocando 15,5 da lateral, que tá dando 14,5, porque já tem um centímetro aqui de costura. E aí, eu já determino aqui qual que é a profundidade que eu quero. Tô fazendo ele aqui bem pequenininho, ó. Agora, eu vou colocar um centímetro de costura aqui. Só apontar o lápis. Um centímetro aqui também. Aqui vai viés. Aqui já tem um centímetro de costura. E o fio é paralelo aqui. Então, eu posso medir aqui, ó. Vou pôr oito. Aqui. 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 E aí, olha só, o meu bolso vai ficar, como eu disse, né? Quatro e meio aqui pra baixo. E aqui também eu vou perder um centímetro aqui. Então, eu venho aqui, ó, e gabarito esse meu bolso aqui, ó, só pra na hora que eu for prender ele aqui, ficar mais fácil eu saber direitinho onde que eu vou localizar ele. Aí, é só o gabarito do bolso, que aí eu faço as marcações do próprio tecido pra eu poder chapar o bolso na hora que eu for costurar. E o nosso molde tá pronto, depois é só a gente colocar o elástico aqui pra dar aquela transidinha na cintura. A minha cintura aqui, vamos ver quanto que ela ficou. Ela ficou com cinquenta centímetros. Como eu vou usar um tecido com um pouquinho de elastano, vou mostrar qual tecido eu vou usar. O retalho aqui que eu ganhei, ele é um retalho de alfaiataria, tá vendo? Ele é bem encorpadinho, bem bonito esse tecido. Mas você pode usar qualquer tecido aí, linho, tecido com um pouquinho de elastano, tecido mais levinho pra ficar com aquela carinha bem bonitinha o nosso clochá, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vai cortar e costurar o nosso shortinho clochá. Eu te encontro no próximo vídeo, beijo, até lá!